Olá, amados. Olá, amadas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente. Bem-vindos ao Momento de Paz. Bem-vindos. Olá, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Hoje vamos fazer uma nova lição de um curso de milagres, a lição 37. A minha santidade abençoa o mundo. Vamos fazer uma respiração profunda. Espírito Santo que estás em nossa mente, guia-nos nesta nova lição que possamos lembrar. A nossa santidade. Ajude-nos. Mais uma respiração. A minha santidade abençoa o mundo. Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo. Ou da razão pela qual estás aqui. Se você tinha alguma dúvida, queria saber por que você está aqui, ou por que você está aqui. Quem não tem essa questão lá no fungiro? Pois é. Aqui começa o primeiro vislumbre, para compreender essa função. Graças a Deus. O teu propósito é ver o mundo através da tua própria santidade. Assim, tu e o mundo são abençoados juntos. Ninguém perde. Nada é tirado de ninguém. Todos ganham através da tua visão santa. Ela significa o fim do sacrifício. Pois oferece a cada um tudo o que lhe é devido. Todas as coisas lhe são devidas, porque esse é o direito que recebeu ao nascer como um filho de Deus. Não há nenhum outro modo no qual a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo. Qualquer outro modo de ver, inevitavelmente, exigirá pagamento de alguém, ou de alguma coisa. Como resultado, aquele que percebe, perderá. E nem sequer terá alguma ideia da razão pela qual está perdendo. E, no entanto, é através da tua visão que a integridade do outro é restituída à sua consciência. A tua santidade abençoa ele, não lhe pedindo nada. Aqueles que se veem íntegros não fazem exigências. Uau! Está aí o fim do sacrifício. É. A nossa santidade. A integridade em si mesmo. Não exige nada. Só dá de si. Abençoar é dar amor. É dar o que somos. É acolher. É abraçar. Está muito além do que aceitar. É incluir. É um respeito profundo pelo outro. Não há mais uma opinião formada distinta na mente sobre o outro a não ser amado profundamente. E isso é uma coisa que, com a prática, apenas acontece. Não há uma explicação, não há uma explicação, nenhuma explicação será suficiente para atuar dessa maneira, a não ser de dentro, quando a nossa consciência se une à consciência, à única consciência, à presença. E a partir dessa presença, que tudo acolhe, que tudo inclui, eu posso abençoar a tudo. Porque assim vejo a integridade em tudo, e vendo a integridade em tudo, reconheço a minha. A tua santidade é a salvação do mundo. Ela te permite ensinar ao mundo que tu e ele são um só. Não através de sermões ou de explicações, mas meramente através do teu quieto reconhecimento de que na tua santidade todas as coisas são abençoadas junto contigo. Sermões, isso é ótimo, porque no nosso caminho, no início, quando começamos a ter um pouco de compreensão, nós queremos que todo mundo faça a mesma coisa. Quanto eu sofri, meu Deus, quantas vezes eu levei a cara na parede, por, de repente, me dar conta que estou me tornando um ser espiritual, e eu exijo que os outros também tenham, até hoje, isso frequenta a minha mente, de olhar e julgar, e falar, nossa, não tem noção do que está fazendo. Mas depois, logo, mais burro, passa isso, eu percebo que eu sofri um pensamento. E cada vez fica um pouco mais distante do meu campo de presença, digamos. De alguma maneira, abençoa esse pensamento também. Sim, exato, porque justamente esse é o ponto, até isso eu tenho que ser acolhido, até isso eu tenho que abraçar, e abençoar, e estender a minha santidade até esses pensamentos malucos, porque ele faz parte. É, porque a santidade, ela nos une, nos leva ao mundo com o nosso pai, então ela sustenta absolutamente tudo. Então, sustenta aquilo que vai e vem, né, que passa, que é efêmero. O eterno sustenta, a não-forma sustenta a forma. E aquilo que você disse, Bruno? Que o invisível sustenta o visível. Então, a presença, o que somos, a santidade, ela é invisível para esses olhos físicos. Então, já brincávamos com essa ideia de que o invisível sustenta o visível, porque tudo que nós vemos no mundo, todo fenômeno da existência, o universo em si, que é visível, é sustentado por uma força invisível, que pode dar o nome que você quiser, mas ela é invisível aos olhos. Então, da mesma forma, essa força que sustenta tudo isso, que é a presença, a mesma presença que está conectada em nós, que somos também, que através dela, ao me integrar, ao me unir, ao lembrar dessa unidade com essa presença, é que realmente torno tudo uma bênção, porque tudo fica acolhido, tudo está incluído dentro. Porque nada pode me fazer dano, já que sou eterno, imutável. Então, abençoa absolutamente tudo, porque não há nada de errado. Sim. Hoje, os quatro períodos mais longos de exercícios, cada um envolvendo de três a cinco minutos de prática, tem início com a repetição da ideia para o dia de hoje. Em seguida, de mais ou menos um minuto, no qual olhas ao teu redor, enquanto aplicas a ideia a qualquer coisa que vês. Então, iniciamos com a minha santidade abençoa o mundo, e aplicamos a minha santidade abençoa essa cadeira. A minha santidade abençoa essa janela, a minha santidade abençoa esse corpo, a minha santidade abençoa esse monte. Em seguida, fecha os olhos e aplica a ideia a qualquer pessoa que te ocorra, usando o nome e dizendo, A minha santidade abençoa a minha santidade abençoa a Vera. A minha santidade abençoa a minha santidade abençoa a minha santidade. A minha santidade abençoa 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 a minha santidade ab Podes alternar aplicando a ideia ao que vês à tua volta e àqueles que estão nos teus pensamentos. Ou podes usar qualquer combinação dessas duas fases de aplicação que preferires. O período de prática deve ser concluído com uma repetição da ideia, com os olhos fechados, imediatamente seguida de outra repetição com os olhos abertos. Os exercícios mais curtos consistem em repetir a ideia tão frequentemente quanto puderes. É particularmente útil aplicá-la em silêncio a qualquer pessoa que encontrares, usando seu nome ao fazê-lo. É essencial usar a ideia se alguém parece causar-te uma reação adversa. Oferece-lhe a bênção da tua santidade imediatamente, para que possas aprender a mantê-la na tua própria consciência. Que lindo, não é? Que maravilha encontrar a todos aí e abençoar em mim. Podemos fazer isso agora? Sim. Concluir de olhos fechados e imediatamente de olhos abertos. A minha santidade imediatamente de olhos abertos. A minha santidade abençoa qualquer situação que este personagem aqui, que acredita estar separado do todo, tenha criado e inventado. A minha presença unida ao meu pai, que me torna santo, que me lembra que sou santo. A minha santidade abençoa o que este personagem vê, que é o mundo do qual se sente ameaçado muitas vezes. A minha santidade abençoa o que este personagem vê, que é o mundo do qual se sente ameaçado. E a este mim, inocente, que não sabe o que faz. E aqui, eu, como alguém, não tento aceitar nada. Simplesmente deixo que passe e abençoe a tudo. Todo pensamento. Todas as situações. Aqui é uma prática, um treinamento, para que, enfim, possamos experienciar, sentir e viver a santidade, que já é nossa, que já está em nossa. E é assim que lembramos o que este personagem está fazendo aqui neste mundo. Então, essa função aqui, colocada de alguma maneira como alguém, acaba se desenrolando quando a real função é exercida. Abençoar é dar amor. Gratimo. Deus nos abençoa.